Então esse pessoal que deu o golpe político, que construiu essa alternativa equivocada para o Brasil, é que tem que responder quanto ao crescimento da pobreza. Deputada Elisiane Gama do PPS. Senhor Presidente, pelo combate à corrupção que ficou cristalizada neste governo, em nome da força do meu Maranhão, em nome da força da minha São Luís, em nome da força da minha gente nordestina, eu voto sim ao impeachment, presidente. É claro que nós vivemos, você seguramente deve ter acompanhado, uma crise nacional muito aguda, causada por um golpe político. Eu voto sim ao impeachment, presidente. E colocou Michel Temer no poder, ex-presidente desastrado. Eu voto sim ao impeachment, presidente. Eu e Elisiane caminhamos juntos há muito tempo. Eu sou Elisiane Gama e essa é a minha história. Eu voto sim ao impeachment, presidente. Obrigado pela atenção, boa noite, que Deus nos abençoe.